Então eu estou aqui com o Cestê de Sucupira, que já começou esquentando. E, cara, na verdade, eu gostaria de saber o que é o Cestê de Sucupira. Assim, o que é, o que representa, a ideia do Cestê de Sucupira. A música a gente está escutando, é uma mistura de várias coisas, mas enfim, eu acho melhor você falar. Então tem um pouco da história musical de cada um, além da coisa da concepção, de a gente ter pensado assim, ah, vamos fazer uma coisa assim, foi uma conjunção de experiências, na verdade. Eu trabalho com o Rudá, ali do Bandolim, já em vários outros trabalhos, já há mais de 10 anos, de coisa de música árabe, de música latina, da música armorial, vários trabalhos de pesquisa também. E a gente queria juntar isso tudo num bailão, porque era sempre música que, muitas vezes, era um formato de concerto, às vezes, que a gente pesquisa e a gente acabava apresentando num ambiente, às vezes, mais inócuo, e a gente quis jogar isso para fazer um puta bailão misturando música árabe com forró, com música latina, latino-americana, muita coisa bacana. E isso através do filtro da coisa do baile e do forró. O forró mesmo em si já tem essa natureza de amalgamar um monte de estilos, juntar um monte de coisa. Então, cabe tudo. Isso é um forró universal, de alguma forma, hermeticamente, hermetopasquaticamente falando. E é uma formação diferente, não é uma formação tradicional. Já começa por aí. Pois é, já de cara, o pessoal estranha, já não tem cantor, não tem sanfone, não tem zabumba, cara. Já tivemos problemas e soluções também, porque, na verdade, a gente acaba se encaixando num nicho meio engraçado, assim, que ele tanto passeia no universo dos festivais de jazz e tal, quanto na coisa do forrozão mesmo de noite, botar a galera para dançar e tal. A gente toca na Fundação Progresso da quarta-feira lá, e está três horas da manhã, o pessoal dançando de se acabar. Ninguém reclama, ninguém reclama que não tem sanfona, não. E, às vezes, aparece sanfoneiro lá para dar canja também, aparecem vários músicos para... É um baile, não é? Inclusive, uma figura que apareceu, brotou ontem lá, e a gente resolveu trazer... Quer dizer, apareceu, e, na verdade, ele vai tocar um pouquinho com a gente. Apareceu. Mas é interessante, eu achei bem interessante, eu já conhecia o Sesteto em outras ocasiões. E o que sempre me chamou atenção foi que é uma música instrumental e dançante. Porque, geralmente, o instrumental... Não é geralmente, não sei se nem posso dizer isso. Pode ser, pode ser. O tradicional talvez seja isso, né? Seja uma coisa mais de cadeira, teatro, e não de um baile. Mas sabe que eu acho que toda música nasceu junto com a dança, de alguma forma. O próprio jazz, se você for jogando lá para trás, ele degringolou para essa coisa, assim, a partir do bebop, de todo mundo... Mais intelecto, né? Mas nasceu ali em Nova Orleans, bicho, todo mundo... É. E é o que... Ainda é, ainda tem, né? E o que chama mais atenção é até isso. E também do... Tanto de ser dançante, a questão de ser dançante, mas também dos instrumentos e da música que toca, né? Porque vocês misturaram o que vocês tocaram aqui agora. Me relembrou... Música árabe, né? Então, misturado no forró. É, relembrou porque é meio isso mesmo. É isso. Esse último tema era uma música egípcia, do compositor egípcio. O primeiro era um compositor palestino. E o segundo era um sanfoneiro de São Paulo mesmo, o Toninho Ferraguti. É isso. Que já dialoga com o jazz, né? A música do Toninho Ferraguti, que você escutar, não é jazz, não é forró tradicional. Inclusive, os sanfoneiros que falam do Toninho Ferraguti falam isso mesmo. Ele é um cara que... Ele é um curinho, assim. O jeito dele tocar... É interessante, assim, desperta, abre um novo lado do cérebro, assim, né? Tipo, que existe música sendo bem feita, bem tocada e é dançante ao mesmo tempo. Então, está tudo no mesmo pacote. O pessoal fala muito que vai lá no baile e curte justamente porque está acostumado a ir nos forrós de um trio, né? E é sempre o mesmo repertório e a gente meio que desafia. Os arranjos têm umas coisas malucas no meio, tem compasso invertido e tal. E a gente acaba desafiando o público. E não sente isso, né? A dançar, a tentar escapar ali das situações que a gente coloca musicais, né? É, assim, eu como ouvinte, assim, você não sente isso, entendeu? Porque a pulsação ainda está ali, não é uma coisa que quebra, né? E é bem interessante. Achei bem interessante o contexto. Fiquei curioso qual é a formação e como vocês chegaram nessa formação, como se conheceram. Olha lá! Que perigo, hein, dar esse microfone na minha mão. Fala aí, fala aí, mano. Fala aí, pai. Quer saber como a gente começou? Aliás, foi até bem perto daqui, bicho, ali na travessa Mário de Castro, aqui do lado. Eu morava aqui, coisa de uns anos atrás. Aí eu estava em casa, isso é da minha perspectiva, né? Como começou o Sculpeira. Eu estava dormindo. Aí, do nada, comecei a escutar um forró bom, assim, vindo da sala, assim, tipo, com a galera tocando, som de sanfona, bandolim. Aí os caras tocando as músicas eu conhecia, falei, assim, eu morava com músicos, né? Pensei, ah, ensaio de alguém aqui do lado. Só que, pô, só música boa, só música eu gostava. Aí, bicho, eu já levantei, já peguei o violão e invadi o ensaio da galera. Falei, porra, na moral, deixa eu tocar aí, velho, porra. Se me amarra nessas músicas. Aí foi assim, acabou que era o Dar. Ele tinha ido na minha casa, que eu morava com o baixista Rodrigo Ferreira, que toca comigo, a gente já veio aqui tocar com a Frogez, inclusive, tá ligado? Morávamos nós dois, mas o Dudu, aqui pertinho, né? Aqui do lado, ali na ladeirinha. E aí o Rudá foi lá, levou uma galera, estava com o Robertinho Kaufman, né, da Sanfona, e a Flora Milito também, de percussão. E aí a ideia dele era juntar essa galera com o Rodrigo no baixo para fazer uma banda, assim, tipo, era uma ideia meio uma pré, um pré-sucupira, assim, né? Já tinha nome? Não sei, acho que não. Era uma junção do que vocês queriam tocar, era isso? É, tipo, partiu de um repertório, né? Chorobodó. Era isso, né? Chorobodó. Chorobodó, né? Chorobodó. Não tinha esse nome. Na verdade, o Chorobodó era um trio de choro. O Chorobodó era um trio de choro que eles citaram aqui, que já estava fazendo um estudo do repertório, já com a galera, mas na hora de formar já tinha a ideia de ser um cesteto, só não tinha a ideia de ter um violão. Na verdade, ia ser uma sanfona no lugar do violão. Mas aí o Felipe chegou de sola, né? Levei na mão grande. E aí ele deu a sorte que o Robertinho estava com o musical na época e não pôde continuar com a gente. A gente estava para começar já. É isso. E aí o Robertinho acabou saindo por conta do musical. Não é, velho? E o Felipe ficou. Não é, velho? E aí, depois disso, a gente chamou... Eu chamei o João Gabriel, porque o Rodrigão, que estava no baixo também, não ia poder. João Gabriel Menezes. Encontrei com ele num luthier. E aí falei do projeto, ele curtiu a ideia, falou que topo, mas só toco se for com o Cláudio. Aí eu falei que está bom, justo. E aí a gente chamou o Cláudio. O João Gabriel, no final dos contos, nem ficou. Porque ele também estava pegado com outros trabalhos. Na época, ninguém... Quer dizer, só tinha que investir, era só tocar, tocar, e não tinha dinheiro. E aí o João Gabriel acabou ficando pegado com a... Quem que ele estava fazendo mesmo? Com a Elza Soares. Elza, ele estava tocando com a Elza. E aí ele mesmo indicou o Max. E aí apareceu o Max. E o Alexandre também não estava nesse primeiro ensaio, mas já era certo que ele ia entrar, porque todo projeto que faço, eu chamo o Alexandre, já tem 10, 15 anos. Eu gosto de escrever, ele gosta de ler, aí dá tudo certo. Um caso de amor, não é? Deu match. Deu match. E foi isso. Foi assim. Estava formado. E o Videla também já estava para chamar ele desde o começo, porque eu conhecia ele já das Rodas de Choro. E aí, assim que teve a oportunidade, chamei a Videla. E essa formação tem quanto tempo? Agora eu não sei. Para quem é que eu pergunto? Pode ser para qualquer pessoa. Então, para você. Para mim mesmo. Então, essa formação tem quanto tempo? Foi no final de 2014. A gente já tem quatro anos de vida, assim como o Sexteto, quatro anos. Acho que foi... É, acho que é por aí. Uns quatro anos que a banda existe, um pouco mais agora. E o baile, toda quarta-feira, ele já tem uns três anos. Uns três anos. Antes, a gente fazia no espaço... Já fizemos espaços menores, assim. Fizemos em vários lugares meio ruins, até que a gente conseguiu emplacar ali na Gomes Freire, que é um lugar pequenininho, tal, Memórias do Rio. Mas que, pô, a gente tem o maior carinho por aquele espaço, que foi lá que a coisa toda começou a virar, né? É um lugar que ninguém dava nada, assim, meio fora de mão ali, mas na Lapa. Só que foi dando certo. Sei lá, no primeiro baile tinha dez pessoas, no segundo era vinte. No primeiro já foi legal, né? Eu estava pensando nas coisas que vieram antes, né? Mas aí foi isso. Ficamos dois anos lá, depois mudamos, fomos para um lado, para o outro, e paramos na fundição. Te deu uma sorte de parar lá. E aí estamos lá. Daqui a pouco faz um ano que a gente está lá. E lá vocês estão com um público grande, né? É, é legal, é sempre legal. Até quando é ruim, é bom. Então tá bom, né? É, a verdade é essa. Então tá. Então vamos de música. A próxima música?